Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós? Ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós? Ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes? E não deixastes rir de mim, meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós? Ó Senhor, por que vós me livrastes? Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dá-lhe graças e invocai Seu santo nome Por sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã verei saudar-nos alegria Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós? Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós? Ó Senhor, por que vós me livrastes? Eu vos exalto, ó Senhor Eu vos exalto, ó Senhor Vinde piedade Sede, Senhor O meu amigo protetor Transformastes no meu canto Em uma festa Senhor meu Deus Eternamente rei de louvá-lo Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós Ó Senhor, por que vós me brastes Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós Ó Senhor, por que vós me brastes